Olá queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Hoje estou aqui no último pavimento do nosso centro Olha como a cobertura está ficando bonita Dá uma olhadinha É assim que vai ficar Totalmente coberto esse último pavimento Mas eu estou aqui para te ensinar essa simpatia Esse aqui é o baiano Zé do Coco Uma vela laranja ou uma vela branca Você vai acender uma vela amarela Laranja ou branca Qualquer uma dessas três cores Branca, amarela ou laranja Só que antes de acender Você vai escrever o nome da pessoa amada Do pavio para baixo Do pavio para baixo Aqui ó, daqui para cá Na sequência pega a vela Passa açúcar na sua mão E acende Pedindo ao baiano Zé do Coco Que traga a pessoa amada Doce, carinhosa, presente Que não te largue nunca, nunca, nunca mais Tenho certeza Que o baiano Zé do Coco vai atender Do seu pedido Aí você vai falar assim Baiano Zé do Coco Estou aqui acendendo essa vela Quando você trouxer a pessoa que tanto quero perto de mim Eu vou te dar um copo com batida de coco Sabe batida de coco? É simples Aí depois que a pessoa vem Você vai numa praça Leva um copo Com batida de coco Serve, leve o copo Lá nos pés de uma árvore Serve a batida No copo E deixa a garrafa aberta ao lado É só isso Agora é só a vela Fazendo o pedido E quando a pessoa amada vier Porque virá Você vai pagar a simpatia Levando até os pés de uma árvore Uma garrafa de batida de coco Lá na hora Abre a garrafa Coloca a quantidade no copo E deixa o restante Na garrafa ao lado Simples assim Essa simpatia não tem dia da semana Não tem fase da lua para ser feita Eu sou o pai Francisco Borges O meu telefone é 0-11-3255-2005 Olha que céu lindo O céu está maravilhoso E agora a gente está tendo o pôr do sol aqui Beijos a todos Que o baiano Zé do Coco Te abençoe